A OTAD é e definiu ser um espaço aberto à cooperação com outras instituições. E isso não pode ser apenas uma afirmação, isso tem que ser objeto de concretização. E neste caso nós temos esta parceria com a Universidade de Lusófona que é muito objetiva entre as áreas onde há um benefício mútuo. A Universidade de Lusófona tem formação em ciências veterinárias e está na área de Lisboa. Uma área onde, por exemplo, a área de ecoídeos é muito mais forte do que aqui no Norte. E naturalmente que nós temos benefício em que o nosso Centro de Estudos de Ciência Animal e Veterinária se reforce com este polo da Universidade de Lusófona. O CECAV da OTAD será mais forte, confiamos nós, nesta avaliação de unidades de investigação. E portanto é um exemplo. Outro exemplo é que na área da gestão a Universidade de Lusófona do Porto tem valências muito interessantes. Vai reforçar o nosso CETRAD com um polo. Nas Ciências da Comunicação a Universidade de Lusófona tem uma tradição muito forte e vai permitir-nos criar aqui um polo de investigação nessa área na Universidade de Trás-Montes e Alto de Ouro. É um protocolo sobretudo dirigido às áreas de investigação, neste caso concreto, mas em três áreas muito concretas, onde as duas universidades, e neste caso eu como responsável da OTAD, assumo que a Universidade vai beneficiar deste protocolo e ele vai permitir a afirmação da nossa Universidade nestas três áreas de investigação. Isto como uma Universidade fechada, localizada, não tem, melhor, tem futuro, mas não é um futuro como aquele que nós aspiramos a ter. Uma Universidade que partilha valores e que partilha saber é uma Universidade muito mais sólida no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.